Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui, neste lugar, vamos ver aonde, nós vamos chegar aqui, neste lugar aqui. Ali tem um monumento, aqui tem, vou falar para vocês o seguinte, Morim e Suas Aventuras. Estamos aqui, esta igreja bonita, esta igreja bonita aqui, indo já para a quarta colônia. Aqui, Santa Maria, indo para a Silveira Martins, é o Morim e Suas Aventuras, ok? Vamos ver aqui, este monumento. Isso aqui é muito, colônia, colônia, isso aqui é um lugar muito bom. Colônia, é, três. Olá, tudo bem? Aqui é três São Marcos, né? São Marcos, ok, São Marcos. Olá, São Marcos. São Marcos. Estamos aqui em São Marcos. São Marcos. Obrigado. É São Marcos. Este lugar aqui é... Os Passos do João e São Marcos. São Marcos. Fala bem. São imigrantes italianos. São imigrantes italianos. Este monumento em homenagem aos italianos. Imigrantes italianos deste monumento é de 1897. Agora vamos conhecer de perto a igreja. Aqui São Marcos. São as aventuras do Borim em São Marcos. É de Santa Anaria, Camobi, indo para a quarta colônia Silveira Martins. É de Santa Anaria. É de Santa Anaria. É de Santa Anaria. É de Santa Anaria.